A CIDADE NO BRASIL A Tua piscina tá cheia de ratos Tuas velhas não conectam nem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetindo o passado E horas em tudo Vemos esperar O dia em que seremos Para sempre Na parede da memória Essa lembrança O quadro que não vai Minha dor é perceber que apesar de ter feito tudo O que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam Não se deixam a partir É tanto É tanto Se ao menos você soubesse Te quero Ah, meu Deus Era tudo o que eu queria Eu dizia Seu nome não É mais nome 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 Para sempre